Música Ela é minha irmã mais nova Como é que é o nome dela? Júlia Você achou ela fofinha? Eu vou brincar de Ana Vai brincar só de Ana Você vai ser a Elsa? Olha que coisa mais linda Ela chegou Que coisinha mais linda Essa é a sua mana Música E você não me disse oi? Oi Eu tô com muita saudade Com muita saudade de vocês Ai meu amor Eu tô com muita saudade Mas me dá bebezinha aqui Senta aqui bem pra trás Bem pra trás Mais pra trás Música Música Ela é muito pequenininha Senta ali atrás Cuidado Tem que segurar aqui atrás Segura aqui Segura aqui Calma Põe a mão aqui Hoje a minha mão tá Tá vendo a minha mão aqui atrás A cabeça dela Olha que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha Música Agora tem a Elsa E a Ana Eu vou estar segurando a Ana no colo Música Olha o chorinho dela amor Ela deu uns gritinhos Vamos tirar a toquinha dela Música Ela é um bebê que se mexe quase né Uma boneca Pitoquinha Isso aí Olha a cabacinha Olha Isso Devagar amor Tem que ser bem devagarinho Tchau